Seguimos com o SCC Meio Dia, dezenas de carros são abandonados nas ruas de Florianópolis. Na Operação Lata Velha, a Guarda Municipal realiza o recolhimento desses veículos. A nona fase acontece nesta segunda-feira. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. A movimentação na Guarda Municipal começou cedinho nesta segunda-feira. O objetivo foi dar início à nona fase da Operação Lata Velha. A ação busca recolher veículos abandonados na Grande Florianópolis. Junto com a Vigilância Sanitária, a Guarda Municipal recebe as denúncias. Os veículos enumerados têm a sua lista publicada em diário oficial para que as pessoas tomem conhecimento. 48 horas antes da operação, o veículo é sinalizado com uma autuação, que é um adesivo colado no veículo. E hoje, aqueles veículos que ainda não tiverem sido removidos, serão removidos por nós. São os veículos levados a um pátio e serão colocados à disposição do proprietário por um período, senão eles serão leiloados. Esse veículo fica conosco em torno de 90 dias, que é o período até que haja a disponibilidade para ser feito o leilão. 57 veículos irregulares foram identificados em diversas regiões, como no norte, no sul e também no continente. A identificação foi feita através da colagem de um adesivo. Nós acompanhamos a Guarda Municipal na nona fase da operação. E aqui na rua Clemente Brito, em Capoeiras, já encontramos um carro abandonado. Adesivado pela Guarda Municipal, o proprietário não veio fazer o recolhimento, por isso o carro está sendo guinchado. Como a gente chegou aqui no local, esse local já é um local conhecido, né? A Guarda, ela tem a patrulha escolar, então nessa patrulha escolar foi verificado esse veículo aqui. Geralmente são assim, veículos em total estado de abandono, que os proprietários eles deixam na via, como se fosse um depósito, né? Não tem um local na casa deles para eles botarem esses veículos e simplesmente eles deixam na rua. É uma brecha porque não tem sinalização proibindo, então eles acham esse local e deixam os veículos assim. Geralmente o que acontece, são próximos de escola, são ruas mais tranquilas, que eles deixam também esses veículos assim. E a Guarda Municipal, como ela está diariamente circulando pela cidade, a gente encontra bastante desses veículos. Alguns proprietários até retiram os veículos após a identificação da Guarda Municipal. Mas o número de carros guinchados ainda é muito grande. Nessa operação, o proprietário tem no mínimo duas oportunidades de retirar o veículo, quando é publicado em diário oficial e quando é colocado o adesivo. Pela nossa experiência, em torno de 20% dos proprietários tem ainda controle visual sobre o veículo e acabam retirando quando percebem que eles vão ser apreendidos. Por isso, hoje, onde nós notificamos em torno de 57 veículos, nós acreditamos que nós vamos apreender algo em torno de 40, 45 veículos. Desde a primeira fase, cerca de 400 veículos foram recolhidos. A operação acontece quase todos os meses. Essa ação busca deixar a cidade mais limpa e bonita. Mas mais do que isso, ajuda a prevenir a proliferação de doenças. Ao mesmo tempo, preserva as questões de segurança, no sentido em que reduz a desordem na via pública e os veículos abandonados, segundo a literatura, transmitem essa ideia de falta de cuidado. E também preserva a questão de saúde, porque muitos deles acabam sendo focos para doenças, reunião de animais e assim por diante. E também preserva a questão de saúde.